TV.JUZ, canal aberto com a Justiça. Olá, hoje é terça-feira, dia 8 de maio. Entra no ar a TV.JUZ. Veja os destaques desta edição. Nova ferramenta disponível no portal do Poder Judiciário de Mato Grosso facilita o trabalho de advogados. Excelente, viu? Boa notícia. Dezenove juízes disputam o concurso de promoção para as vagas das comarcas de entrância especial do Estado. A presidência marca um prazo de dez dias para a avaliação de cada magistrado. E tem a agenda das câmaras julgadoras para quarta-feira. Os detalhes, agora, na TV.JUZ, canal aberto com a Justiça. Dezenove juízes de Mato Grosso estão inscritos no concurso de promoção para as vagas das comarcas de entrância especial do Estado. Eles são avaliados pelos critérios de antiguidade e merecimento. A lista com os candidatos será encaminhada à Corregidoria Geral da Justiça para apurar a produtividade de cada um dos concorrentes. Só depois os dados serão encaminhados aos desembargadores. A Corregidoria vai fazer um mapa estatístico da avaliação desse magistrado à produtividade. Após esse término, é encaminhado para a presidência. A presidência marca um prazo de dez dias para a avaliação de cada magistrado. Quinze juízes se inscreveram para disputar a vaga aberta com a aposentadoria do desembargador Teomar de Oliveira Correia. O critério de escolha será por merecimento. Nas varas de entrância especial, dezenove juízes se inscreveram para disputar 23 vagas que devem ser preenchidas pelo critério de antiguidade e por merecimento. Neste último caso, o candidato deve integrar a primeira e quinta parte da lista dos juízes mais antigos. Se não houver, ninguém da primeira e quinta parte passa para a segunda e assim sucessivamente. Quatro câmaras cíveis e duas criminais do Tribunal de Justiça se reúnem nesta quarta-feira. Confira a pauta geral. A primeira câmara cível se reúne às nove horas da manhã no Plenário 4. Quem preside a câmara é o desembargador Orlando de Almeida Perri. Integram também a sessão os desembargadores Marcos Machado e João Ferreira Filho. Estão previstos 44 processos na pauta principal, além da pauta complementar. A segunda câmara cível se reúne às oito e meia da manhã no Plenário 2, sob a presidência da desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas. Também compõem a sessão os desembargadores Pedro Sacamoto e Luiz Carlos da Costa. E a juíza Marilson Andrade Adário. Estão previstos 66 processos na pauta geral, além da pauta complementar. A quinta câmara cível se reúne no Plenário 1, às duas horas da tarde, sob a presidência do desembargador Sebastião de Moraes Filho. Também integram a sessão os desembargadores Carlos Alberto Alves da Rocha e Dirceu dos Santos. Além do juiz Antônio Horácio da Silva Neto. 107 processos estão previstos na pauta geral, além da pauta complementar. A sexta câmara cível se reúne no Plenário 3, também às duas horas da tarde, sob a presidência do desembargador José Ferreira Leite. Integram também a sessão os desembargadores Guiomar Teodoro Borges, Juraci Persiani e o juiz Marcelo Souza de Barros. 77 processos estão previstos na pauta geral, além da pauta complementar. Ao meio-dia, no Plenário 4, se reúne a segunda câmara criminal. O desembargador Gerson Ferreira Paz preside a câmara. Compõem também a sessão os desembargadores Alberto Ferreira de Souza e Pedro Sacamoto. E as juízas Marilson Andrade Adário e Graciema Ribeiro de Caravelas. Estão previstos 45 processos na pauta geral, além da pauta complementar. A terceira câmara criminal se reúne às 8h30 da manhã no Plenário 3. Quem preside a câmara é o desembargador José Jurandir de Lima. Integram também a sessão os desembargadores Luiz Ferreira da Silva e Paulo da Cunha. 21 processos estão previstos na pauta principal, além da pauta complementar. As pautas de julgamento estão disponibilizadas no portal do Poder Judiciário no endereço eletrônico. www.tjmt.jus.br no link Serviços. Poder Judiciário de Mato Grosso disponibiliza nova ferramenta na internet para facilitar o trabalho de advogados que procuram os serviços da Justiça Estadual. No site do Tribunal de Justiça, o internauta clica no link Serviços. No final da lista está a palavra Indisponibilidade. Ao acessar este outro hiperlink, o jurisdicionado vai ser levado a esta outra página, onde ele pode emitir o atestado de indisponibilidade ou verificar a autenticidade de atestado de indisponibilidade. Primeiro você vai emitir o certificado e o verificar é para ver a autenticidade, para evitar fraudes. Então evitar que a pessoa haja de má fé e crie um documento, um editor de texto e queira utilizar esse documento como válido. Então a gente tem o verificar que você entra com os dados da certidão no site do Tribunal de Justiça e valida a autenticidade, se realmente foi emitido pelo Tribunal de Justiça. A nova ferramenta pode evitar a perda de prazos processuais. O intuito da ferramenta foi para evitar, porque a gente sabe que os advogados, o jurisdicionado, deixam para a última hora para fazer a petição necessária do processo. E por algum eventual problema o sistema pode estar indisponível. Então a gente tem esse atestado. E às vezes eles ligam aqui no tribunal, porque, ah, está fora. Às vezes pode cair a internet, às vezes... Qualquer motivo que venha um sistema ficar fora do ar, imprevistos que acontecem. Não é sempre que acontece, não deve acontecer, mas quando acontece a gente vai ter aí uma maneira de formalizar o ocorrido. Os advogados aprovaram a novidade. Isso vai ajudar a não ter o cessamento de defesa, né, que muitas vezes nós trabalhamos, os nossos prazos são fatais e muitas vezes acontecem N coisas, né, que a gente acaba ficando como bom brasileiro a última hora. Isso é uma ferramenta de garantia, né, para o advogado, porque muitas vezes a gente peticiona, seja, muitas vezes é o último dia, né, do prazo, se não tiver essa garantia a gente corre o risco de perder, inclusive, a demanda. Você tem um documento para comprovar, né, que é um caso de força maior, você pode comprovar, o juiz seguramente vai devolver o prazo, né, excelente, viu, boa notícia. TV.jus, canal aberto com a justiça, fica por aqui. Este telejornal pode ser visto também de segunda a sexta-feira na TV Assembleia. Até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri